Diz que depois de tantos, essa mensagem ela é recado do coração de Deus pra alguém que tá dizendo Senhor, será, será que eu ainda vou alcançar essa vitória e o Senhor me trouxe aqui pra te dizer, ei, não, você não vai alcançar essa vitória, Deus vai fazer essa vitória alcançar você, Deus vai fazer essa vitória chegar até você, Deus vai mostrar o teu endereço, Ele vai ordenar que essa vitória venha até você, calma, você não tá entendendo né, mas escute, a Bíblia diz que os milagres acompanhariam aqueles que crê, aleluia, o milagre está indo a você, o milagre está indo a você, pra você e vai ficar, na tua história é esse milagre aí que você tem pagado o preço, que você diz assim, meu Deus, de todas as coisas, tem coisas que eu queria que acontecesse na minha vida, mas eu não faço tanta questão, como eu faço questão desse milagre, como eu faço questão dessa bênção, meu Deus, entre todas as coisas, se o Senhor me desse essa aqui, tem algo específico aí, você tem vários sonhos, você tem vários sonhos, mas tem um sonho, que é aquele sonho, que você deseja profundamente, oh, aleluia, que Deus coloque ele na tua vida, que Deus faça ele acontecer na tua história, olha, eita Deus, e Deus me trouxe aqui, me trouxe aqui pra dizer que esse sonho vai chegar na tua vida, esse sonho vai chegar na tua história, porque é Deus que tá trazendo, oh, aleluia, e quando Deus traz, ei, tudo que tá no meio, oh, aleluia, sai do meio, sabe, tudo que tá tentando fazer com que esse sonho, esse sonho não venha, que esse sonho se perca no meio do caminho, ou então que ele tome outra direção, oh, aleluia, Deus meu Deus, você pode ficar tranquilo aí, ele tá trazendo, eita, que não tem ninguém que resista, não tem o adversário, pode colocar o plano dele que for, não vai atrapalhar, oh, não vai tardar, não vai tardar, porque esse sonho é algo que você tem colocado na presença de Deus, constantemente, esse sonho é algo muito, ei, muito importante pra você, de um valor muito tremendo, oh, aleluia, alegra o coração aí, alegra o coração aí, porque Deus já me trouxe aqui, não esqueci, não abri mão, eu não abri mão de fazer isso por você, eu não abri mão de colocar essa benção na tua vida, eu não abri mão de fazer isso por você, porque eu vi tantas lágrimas sendo derramadas, ai, eu vi tanto choro do teu coração, ai, eu vejo quantas vezes você acorda, eu vejo quantos sorrisos saem da tua boca, mas só, meu Deus, mas só Deus sabe, o quanto você deseja, ei, o quanto você deseja, os sonhos, esse sonho, sabe, o sorriso, ele sai, mas tem uma parte aí, sabe, esse sonho, é como se dentro de você, ele fosse completar algo muito importante, esse sonho teu é como o de Sarah, é como o sonho de Sarah, Sarah queria ter filhos, ela esperou tanto que ela, ela disse, não, não sei se Deus vai me dar mais, não sei, não sei se Deus vai me dar mais, até Abraão cheio de fé, mas Deus, ei, Deus não esqueceu não, tava parecendo que Deus tinha esquecido Sarah, mas Deus não tinha, é porque, entre o sonho, entre a promessa e o dia dela, tem uma trajetória, e Sarah não entendeu que aquilo ali era a trajetória, ô, mas às vezes a gente não entende que tem uma trajetória, e às vezes a trajetória faz a gente querer recuar, mas o Senhor me trouxe aqui dizendo, não recua não, tá chegando, não recua não, tá chegando, e esse sonho, que você colocou na mão de Deus, só pra você entender que é Deus falando contigo, que essa mensagem foi Deus que colocou no meu coração pra você, você tem muitos projetos, você tem muitos sonhos, mas esse em particular, é um dos mais importantes, pra não dizer que muitas vezes, ele é o mais importante de todos, e às vezes você até fala com o Senhor, até fala com as pessoas também, que entre todos os sonhos, você abre mão, que se esse sonho Deus te desse, já te completaria, já traria uma satisfação, uma enorme pra você, porque, talvez pras outras pessoas, eu não sei, mas pra você isso é tão importante, ô, aleluia, pra você isso tem um significado, muito grande, e Deus me trouxe aqui pra te dizer, que o que é importante pra você, também é pra Ele, e que Ele vai colocar, Ele vai complementar, Ele vai trazer a existência, sabe, este sonho, esse projeto, esse projeto, Ele só tá dentro do teu coração, Ele é um projeto, que tá dentro do teu coração, Ele é um propósito, que mora dentro de você, mas o Senhor me trouxe aqui pra dizer, que Ele vai trazer a existência, esse projeto, que Ele vai materializar, esse projeto, que Ele vai tornar em realidade, esse teu milagre, que Ele vai trazer pra tua mão, que Ele vai trazer pra tua história, esse milagre, é esse milagre mesmo, aleluia, tão importante pra você, esse milagre, que vai trazer um referencial, sabe, que vai causar uma mudança, que tá só aqui dentro do coração, tá só aqui dentro da sua cabeça, tá só nos seus planos, Deus manda a te dizer, que Ele vai, meu Deus, Ele vai se materializar, Ele vai trazer a existência, a, 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 se você já viveu algo tão tremendo, algo tão sobrenatural, mas Deus vai fazer você viver, Deus vai fazer você ter essa experiência madura, essa experiência tremenda, roubo, aleluia, de ver, sabe, de ver o milagre, de ver essa vitória, de ver essa bença, de contemplar essa bença na tua vida, você vai viver esse sonho, Deus me trouxe aqui com uma mensagem, você vai viver esse sonho, Deus vai trazer, Deus é Deus que confirma tudo que Ele diz, Ele tem dito dentro do teu coração, aleluia, Ele tem dito dentro do teu coração, tem dia que o teu coração cremar do que outros, mas tem dia que o teu coração diz assim, eita, vai acontecer, mas aí de repente parece que o teu coração quer recuar, ei, não atenta para o coração não, aleluia, atenta para a fé, aleluia, o coração é cheio de emoção, mas a fé não, a fé ela é o firme fundamento, é o firme fundamento das coisas que não existem, mas que se espera, você está entendendo? Não existe, mas você espera, porque você tem a convicção de que tu serve um Deus poderoso, que traz a existência o que não existe, que faz acontecer o que não está acontecendo, ou aleluia, que faz do nada o tudo, amém? É mensagem mesmo de Deus, mensagem tremenda, eu estou sentindo aqui, sabe, que essa mensagem é Deus por ir na terra, falando através do meu coração contigo, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia, e Deus vai fazer você viver, ou Deus vai fazer você ver cada parte desse sonho sendo materializado, Deus vai fazer você ver esse projeto, Deus vai fazer você ver esse projeto, sabe, tomando forma, existindo, você vai ver com os teus olhos, os teus olhos, perném, não é olhos espirituais, não, porque pelo espírito tu já contempla esse milagre, mas tu vai ver com os teus olhos físicos, esse sonho tomando forma, esse sonho vindo cada etapa dele, vindo tudo, é vindo ele se materializando, em todos os sentidos, você vai ver, todas as etapas, tudo, tudo, você vai ver Deus materializando, você vai ver Deus trazendo tudo, aleluia, e colocando, ai, que Sarah, Sarah viveu todas as etapas, de repente ela viu, ela viu como se dentro dela, fosse gerado uma vida, ela viveu o primeiro, o segundo, o terceiro, os nove meses, ela viu todas aquelas etapas, de repente ela pegou aquela benção nas mãos, de repente ela viu aquela benção entrando na história dela, e os olhos dela contemplou, você está entendendo, Deus vai trazer todas as etapas, todas as fases, dessa situação, ele vai gerar, e vai trazer a existência, tudo, e vai colocar na tua vida, e daqui a pouco você vai estar vendo com os teus olhos, você vai estar vivendo, você vai estar desfrutando dessa alegria, dessa benção, você vai ver essa benção entrando, você vai ver essa benção fazendo parte da tua vida, você vai ver essa benção na tua história, você vai ver o impossível de Deus, aleluia, Isaac era o impossível de Deus, mas Deus colocou na vida de Abraão, gente me perdoe, eu tenho que me acostumar, que agora eu mudei a posição do celular, então a câmera não fica mais no centro, fica aqui do lado esquerdo, e tem hora que vocês, parece que eu estou olhando para o outro lado, mas não é não, é porque eu esqueço a posição da câmera, amém, mas deixa eu concluir a mensagem, não sai não, calma, e aí, Sarah viu, Sarah viu, você vai ver, oh, aleluia, você vai ver Deus colocando, oh, glória a Deus, você vai ver, Deus traz na existência esse milagre tão tremendo, e o teu coração vai se alegrar poderosamente, ei, com o que Deus vai colocar, com a vitória, meu Deus, eu já estou vendo aqui, oh, pelos olhos da fé, você maravilhado, você aí, Deus já está mostrando aqui para o meu coração, você maravilhado, você admirado, com esse algo tão tremendo, Deus colocando, você, você contemplando a glória de Deus nesse milagre, você vai contemplar a glória de Deus, através desse milagre, oh, aleluia, é o Senhor que manda eu te entregar essa mensagem mesmo, glória a Deus, recebe, coloca no coração, querido, fica com essa mensagem de Deus aí, aleluia, e prepare, para ver o sobrenatural, a grande vitória, chegando, e é Deus viu, é Deus trazendo toda ela, deita Deus, Deus trouxe o milagre de Sarah assim, oh, todo, todo e colocou na mão dela, todo, Deus vai trazer esse milagre todo, Deus vai trazer, Deus vai trazendo assim aos pouquinhos, Deus vai trazendo, sabe, toda, toda essa situação, tu vai ver Deus mudando, tu vai ver Deus fazendo o impossível, tu vai ver Deus operando de maneira tremenda, tu vai ver com os teus olhos físicos, o milagre, o impossível, que Deus vai colocar nas tuas mãos, amém, recebe, querido, coloca no coração, meu querido, meu irmão, se você puder, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, quando você deixa seu like, o YouTube entende que você gostou da mensagem, e assim, ele recomenda essa mensagem para outras pessoas, e dessa forma, oh, aleluia, você está me ajudando, a fazer a obra de Deus, Deus abençoe você, amém, você está me ajudando a compartilhar essa mensagem, amém, Deus abençoe você, um beijo no seu coração,